Salve rapaz, tudo certo aí na vida de vocês? Eu espero que sim, desde agradecendo sua presença aqui neste canal em mais um vídeo e mais um episódio da nossa saga fortalecendo o Pokémon fraco, entre aspas, né? Com itens poderosos. E a nossa brincadeira aqui é tentar pegar as deficiências de um Pokémon e consertar elas. Basicamente, se um Pokémon só tem ofensividade, a gente tenta botar defesas nele e sempre tentar construir uma build aqui meio que balanceada, ele tendo dano ou sendo suporte, mas tendo ali defesas suficientes para ele sobreviver, tá bom? É uma brincadeira, obviamente nem todos aqui vão funcionar no competitivo. E lembrando que tudo que eu faço aqui de build é voltado para partidas em duplas, tá? Que é o formato do competitivo oficial. Eu não faço Pokémon buildado para singles. Então, se você joga singles, quase todos aqui não vão funcionar para você, tá? Mas em VGC pode funcionar que nem um Pokémon que eu vou mostrar aqui hoje. Então, fica de olho. Primeiro mostrinho que a gente vai brincar aqui é o Ibepom. Ele não existe na oitava geração, mas pode ser que ele volte na nona. Não sei se já foi confirmado, mas é quase certo, né? E ele ficou bem interessante, tá? Eu fiz esse set aqui para ele. Não ficou tão imponente assim, por exemplo, na defesa especial. Isso aqui foi o máximo que eu consegui setar para ele. Mas com esse HP aqui dá para tentar sobreviver com um golpe ou outro aí do lado especial. Que obviamente não seja super efetivo, tá? Isso daqui não tanca super efetivo. Mas é o que deu para fazer, porque esse Pokémon não tem defesa, cara. Ele tem uma speed muito boa, mas como eu tive que sacrificar da speed para upar as outras defesas dele. Principalmente o HP também. Eu tive que botar ali uma speed suficiente para passar Pokémons que tem 85 na speed base. Como o Rillaboom, Tapu Fin, entre outros, né? Que alguns deles usam maxi speed. Então já é alguma coisa, né? Obviamente também que a gente vai passar de vários outros Pokémon que tem speed mediana ou lento. O ataque eu deixei alto o suficiente para a gente ter um ataque alto, né? Não é um ataque muito alto nem muito poderoso. Mas a partir de 300 já é um ataque alto. Então ele consegue bater. E vou tentar fazer o uso aqui da habilidade dele, Technician. E para a gente usar isso aqui da maneira mais forte possível. E ainda tentar balancear a defesa física desse Pokémon. Eu botei Electro Seed, que é um item. Caso a gente esteja no terreno elétrico, vamos ganhar um estágio na defesa física. Ou seja, mais 50% aqui. Que vai dar 85 a mais. Então a gente vai ficar aqui com 255 de defesa física. Ou seja, pelo lado físico, ele vai tankar bem mais, tá? Obviamente que você vai botar um Tapu Coco ao lado desse Pokémon. Que vai ser interessante, já que o Tapu Coco tem muita speed e usa Electro Web, né? Reduzindo a speed do adversário. Ajudando o Ibipom a superar na speed. Como o Ibipom é rápido. Mesmo com essa speed diminuída aqui. Qualquer outro Pokémon que seja rápido que você tire speed. Talvez o Ibipom supere, tá? Talvez não, certeza. Só se for um Regelec do outro lado. Aí realmente não vai dar. Então fica uma combinação perfeita. Óbvio que tem outros Pokémon também que podem botar terreno elétrico no campo. Mas a dupla, enfim, essencial pra ele seria um Tapu Coco. De resto, a gente tem Technician. E como a gente vai gastar a nossa semente e ficar sem item. Tem dois combos aqui que esse Pokémon pode usar. Um é o Acrobatics. Que a gente vai dar o dano dobrado. Caso a gente não esteja usando o item, né? Um item equipado. E ainda assim esse golpe vai funcionar com o Technician. Eu pesquisei bastante, gente. Não tem nada dizendo que o Technician deixa de funcionar com esse golpe. Depois que o efeito dele é ativado, tá? Ou seja, você basicamente vai ter o poder dobrado. Vai ficar 110. E ainda vai ter os 50% do dano do Technician, né? Então basicamente ficaria assim. Vai ter 50% de dano. Então aqui vai ficar 27, né? Porque Pokémon não calcula ali as vírgulas depois. Então vai ficar aqui 72. E aí dobrado. Ou seja, 144, né? Se eu não estou errado. Que você vai dar de Base Power com esse poder aqui. Vai ficar bem forte mesmo, cara. E fazendo esse combo, né? O outro combo que a gente tem é o Tiff. Que a gente vai bater com 90 de Base Power por causa do Technician. E caso a gente não esteja carregando um item. A gente rouba o item do adversário. Ou seja, você tira o item do seu adversário e fica com ele, cara. Então esse combo aqui ficou até legalzinho, tá? E pode funcionar muito bem. Já que nós vamos ser mais defensivos. Então nosso adversário, se ele ver um IB Pong. Ele vai achar que vai matar com um Hit. Não vai conseguir fazer isso. Porque a gente vai estar bem fortalecido. E a gente vai conseguir ali prejudicar ele bastante, né? Outro golpe aqui bem legal para esse Pokémon. É o Double Hit. Ele tem o Tiff. O Slap, por exemplo. Mas o Double Hit é muito mais seguro, tá? Porque você ainda tem Stab. Ou seja, você vai bater dobrado. Cada Hit do Double Hit vai dar 70 de Base Power. Ou seja, 70, 70. Você vai dar um golpe ali de 140 de força, né? Então vai ficar bem poderoso na mão dele. Eu acho muito mais seguro do que o Tiff. E os dois podem errar. Então se for para errar com o Double Hit, acho até melhor, né? E Fake Out, cara. Que é o golpe principal desse bichinho. E de fato eu não botei Protect nele. Não usaria ele com Protect em batalhas em dupla. Realmente faria ele dessa forma. Até porque ele tem um Fake Out para tentar segurar. E obviamente Fake Out ele vai bater com 80 de Base Power. Por causa do Technician. Mais a Stab desse Pokémon. Então bem poderoso, cara. Esse bichinho aqui é meio chato, hein? Mesmo a gente sacrificando o ataque dele. Ele tem aqui umas coisinhas para brincar, né? E esse foi o 7 aqui do Ibipom. O próximo que foi pedido de inscrito também é o Bert. Que jamais esse Pokémon é fraco. Inclusive ele teve alguns times imponentes, né? Usando ele no competitivo do Sword in Shield. Porque esse bichinho aprende Swift Swing, cara. Na verdade tem duas formas de dobrar Speed, né? Na chuva ou usando Hail. Eu prefiro chuva porque geralmente o Pokémon que dá Hail entrando em campo. Ele já é do tipo gelo. Então você ficaria com dois Pokémon de gelo, né? Não seria tão legal assim. E outros Pokémon que já soltam chuva no campo são do tipo água. Então já ficaria uma coisa mais diferente, né? Ficaria um Pokémon de gelo e de água ali no campo. Então eu preferi fazer dessa forma. E cara, o Bert que ele é bem daurinha, tá? Ele tem defesas ali iguais a do Arcanine. Que são defesas medianas. Mas que você pode dar uma leve bufada ali. Que é o suficiente pra você não morrer pra hits que não são super efetivos. Por mais fortes que eles sejam. E o HP dele também é bem interessante, cara. Então se você manja ali de um Arcanine. Sabe mais ou menos o quanto o Bert que vai tankar. Que é muito parecido. Só que o lado ofensivo dele é mais poderoso. Então ele tem um ataque muito, muito alto. E tô fortalecendo aqui com o Life Orb ainda. Ou seja, a gente nem precisa de item pra melhorar os stats desse Pokémon, né? Eu botei um item pra deixar ele mais forte ainda. Já que eu não botei o ataque no máximo também, né? Então esse Life Orb vai ajudar. A Speed dele eu setei o suficiente pra passar Pokémons que tem a Speed igual do Charizard e dos Apidus. Que são a maioria que vai dar trabalho pra esse Pokémon, né? Eu só não setei contra um Landorus voador, cara. Landorus que fica voando na nuvinha ali. Ele tem 331 de Max Speed, né? Então, na verdade, tá até um pouquinho errado aqui, cara. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho do meu ataque. Um pontinho de ataque. E botar Speed. Pronto. Agora a gente passou da última ameaça que tinha pra esse Pokémon, que era aquele Landorus. E aí a gente passa os nossos super efetivos fazendo esse set aqui, cara. Realmente não lembro aqui de algum Pokémon que seja, que tenha pelo menos, que chegue a 330, 331 de Base Speed. Que dê super efetivo no Bertic, né? Então jogando na chuva, basicamente você vai dar Hit Kill no seu adversário e não vai morrer. E tem mais. Life Orb aumenta 30%, né? É quase uma Stab que você ganha no seu Move. E se a gente estiver na chuva, a gente ainda vai bater com 50% a mais de dano com poderes de água. Ou seja, ele aprende Liquidation, que é bem forte, não erra. E na chuva, cara, mais Life Orb. Você basicamente tem um Pokémon de água ali batendo no campo, né? A Soco Crash vai ficar extremamente forte na mão dele também. O problema é que esse golpe pode errar, mas a chance é alta de acertar, né? Dá muito dano. Botei Brick Break porque realmente vendo todas as formas aqui, os golpes que ele pode aprender. Eu achei Brick Break mais interessante, até porque a gente precisa de um jeito ali pra lidar contra Pokémon Metálico, por exemplo, né? Então isso aqui foi o jeito que eu achei. Ele tem Shadow Claw, por exemplo, poder de pedra, né? Ele bate de outras formas. Tem o Super Power, mas Super Power... Eu não sei se... O problema é Super Power, cara, que depois tu usa, tu fica sem ataque, né? Então não sei se é muito legal, saca? Mas é um jeito ali de dar um Hit Kill com o Super Efetivo. Pode ser, né? Mas Brick Break vocês sabem que é ótimo no competitivo, porque paredes são muito poderosas, né? E você poder quebrar essas paredes é ótimo. E botar um Protectzinho aqui, caso esse Pokémon precise, né? O próximo que já tá confirmado, e o Bert, que ele é da 8ª geração e, se eu não me engano, ele já tá também confirmado na 9ª, né? Acho que ele já até apareceu em trailer, se eu não me engano. Tem um Brelum também, cara. O Brelum ali é confirmado no Pokémon Scarlet Violet, então já é bom a gente ficar de olho nele. E eu fiz um 7zinho aqui diferente pra esse Pokémon, tá? Eu sei que ele tem aquele 7 mais clássico, né? De Focus Sesh e Sword Dance, depois de ficar batendo com o Marsh Punch. Mas a gente sabe que esse 7, hoje em dia, já não ia funcionar tão bem quanto funcionava na 5ª geração e na 3ª, né? As coisas mudaram bastante no competitivo. Então, eu fiz aqui um 7zinho de Assault Vest, que obviamente pra gente consertar a deficiência dele na Especial Defense. Não botei nada de Speed, porque eu acho que esse Pokémon, ele não precisa de Speed caso ele consiga tancar, né? O suficiente. Até porque ele funciona muito bem com golpes de prioridade. Então, como a gente tá com uma defesa bem alta, ó, 230 do lado físico, que isso aqui é bem mais alto do que uma defesa mediana, né? E a gente vai ficar com 240 do lado especial, que com esse HP aqui, talvez dê pra tancar até um super efetivo, né? Dependendo do Pokémon adversário que estiver dando um golpe de fogo, ele vai conseguir fazer um combo mais ou menos, sei lá. Você bate com o Power Up Punch, aumentando o ataque desse Pokémon e funcionando com o Technician, tá? O Power Up Punch na mão dele vai ser 80 de Base Power. Então, é um golpe forte, né? Não é forte, mas assim, é um golpe com dano interessante pra você usar, bufando o seu ataque ainda, né? Então, tu vai dar um bom dano, ainda vai bufar o teu ataque. E aí, no próximo turno, com o ataque bufado, com mais 50% aqui de ataque, né? Que vai chegar próximo dos 500 ali. Não, vai passar os 500. Nossa, vai ficar 500 e pouco o ataque dele, bem alto. Você pode finalizar com o March Punch, porque a gente não vai precisar de Speed, né? Esse golpe aqui tem prioridade. Outra coisa que dá pra você fazer também é tentar tancar e bater com o Bullet Seed, que não erra. E ele vai dar de 2 até 5 hits ali, se você der sorte. Só que a questão aqui, cara, é que você vai dobrar o dano. Ou seja, cada dano que você bater com o Bullet Seed vai ser 50 de Base Power. Então, os dois hits que você bater ali já vai ser um golpe com 100 de Base Power. Já é algo bom, entendeu? Se você acertar o terceiro golpe, que não é algo tão difícil assim, 150 de Base Power, cara. Então, fica muito forte na mão do Brelum. Eu achei essa combinação bem legal e tem Fenty também. Fenty é um golpe do tipo normal, que não é poderoso. Com Technician vai ficar bem mais legal, né? Vai ficar 45. Só que ele anula, detect e protect do adversário. Qualquer proteção, na verdade, quick guard, wide guard, qualquer proteção que seu adversário usar, isso aqui vai anular. Beleza? Dando dano ainda. E, cara, esse golpe é bem interessante, tá? Pra se jogar em doubles. Porque é só você usar ele que ele detecta quem é que vai se proteger e tira, abre a guarda ali do Pokémon. E por que isso aqui é muito forte? Porque a gente sabe que em doubles muita gente usa Protect, né? E muita gente também usa o Wide Guard, que é aquela proteção de danos em área. Já que ataques de dano em área é bem consistente ali no competitivo. Então você pode aloprar com um Pokémon ao lado, botar um Water Spout, ou, sei lá, Earthquake. Fazer coisas assim, golpes fortes, Hyper Voice. Earthquake nem tanto, mas Hyper Voice pode ser também. Aqueles Pokémon que o adversário sabe que ele vai bater em área. E se você ver que seu adversário tem um possível Wide Guard, né? Algum Pokémon que aprende. Que não é algo difícil de saber, porque são poucos Pokémon que aprendem Wide Guard, né? Então dá pra você prever isso. Ou até mesmo prever um possível Protect, que é algo até fácil. Por exemplo, geralmente quem usa Trick Room, ele bota um aliado com Protect. Pra ele poder segurar um turno, enquanto aquele Pokémon que vai usar Trick Room, solta o Trick Room. Ou seja, você pode tirar uma ameaça de campo, meio que quebrando essa estratégia dele, né? E é mais um golpe de prioridade. O Fenty, caso alguém se proteja do outro lado, ele vai bater por primeiro, sempre, né? Então, sei lá, geralmente tem pessoas que fazem aquela estratégia também. Ah, meu Pokémon tá quase morto, tá sem vida. Ele vai querer matar, né? Então eu vou dar Protect e aí eu vou ganhar um turno a mais. Eu vou fazer ele perder um turno com o Pokémon adversário dele. Então muita gente faz isso. Ou seja, o dano do Fenty vai ser suficiente pra finalizar esse cara. Que vai dar um Protect ali pra tentar não morrer também, né? Então, esse golpe aqui é bom, tá? Ele é um pouco difícil de fazer ele funcionar. Tem que ser muito inteligente pra usar isso daqui, eu admito. Eu tenho dificuldade pra usar esse golpe, mas ele é bom, cara. Isso aqui é importante. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Eu sei que o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais curto e tal, mas... Eu achei interessante mexer só com esses três Pokémon aqui por primeiro, tá? Até porque eu passo um tempinho aqui setando eles, né? Não é tão fácil eu chegar aqui e já achar que o Tiff e o Acrobatic vai funcionar com a Electric Seed. Eu passo um tempo aqui fazendo essa construção e depois que eu gravo o vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham se divertido e aprendido alguma coisa com essa... Sei lá, essa forma aqui que eu tenho de ficar brincando com os Pokémon, beleza? Se você gostou, não esquece do like. Se você também quiser me ajudar no meu outro canal de games, eu tô fazendo uns vídeos bem interessantes, tá? De outros jogos lá que não sejam Pokémon, obviamente. Se inscreva lá também, o link tá aqui na descrição, beleza? E também se você gostou desse canal aqui, se inscreva também nele e deixa o like neste vídeo. Tá ok? Vamos lá pra tela de membros. Muito obrigado a você que é membro aqui do canal, que me apoia financeiramente. E caso você esteja gostoso do conteúdo aqui e queira me ajudar a sobreviver no YouTube, basta clicar no botão Seja Membro e apenas R$ 5,00, bem barato mesmo, mas óbvio, né? Se tiver te sobrando, você assina aqui o canal, ganha emotes exclusivos, entra no nosso Discord secreto, somente de membros, né? E também fica com o emblema do Arcanine, que é meu Pokémon predileto, no seu nome. Toda vez que você comentar aqui no canal ou participar de uma live, ele vai aparecer, né? Vai ficar bem bonitinho. E aí você me ajuda muito a ficar vivo aqui no YouTube, tá bom? Então, se você gosta aqui do canal do Tio, considere ajudar ele desta forma. E claro, vai ficar eternizado aqui no final de todos os vídeos, na tela aqui de membro, né? Na nossa boxe de membros. Você que não pode virar membro, não se preocupe. Você também me ajuda muito com a sua visualização e, obviamente, também o like, né? E é isso, gente. Tô ficando por aqui. Seja gentil com as pessoas. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!